E aí, aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus! Aventureiro, vamos aqui atualizar os dados do Açude Banabuiu. Mas olha, essa foto aqui foi tirada hoje, eu tirei hoje pela manhã. Show de bola. O Açude Banabuiu tem uma capacidade de 1.534 hectômetros cúbicos. O que coloca ele como o terceiro maior reservatório do estado do Ceará. O volume dele hoje, a gente vai ter de 126,94 hectômetros cúbicos. Isso é a água que tem dentro do Banabuiu. Hoje, dia 9 de 4 de 2022, está na cota 116,25. Nas últimas 24 horas, aventureiro, não ganhou nada, não teve nenhuma movimentação. Soltando 12 litros por segundo. Isso aqui é algum vazamento. Beleza? Está em reforma. E está soltando, né? Vamos lá. Aqui nós temos aqui os após, aventureiro. Após de 2020, 2021 e 2022. Em janeiro de 2020, ele perdeu 13 centímetros. Em janeiro de 2021, ele perdeu 27 centímetros. Em janeiro de 2022, perdeu 5 centímetros. Em fevereiro de 2020, ele ganhou 13 centímetros. Em fevereiro de 2021, ele ganhou 25 centímetros. E em fevereiro de 2022, ele perdeu 12 centímetros. Em janeiro, você viu que os três últimos anos aqui é pesado, né? Tudo negativo. Em fevereiro, os dois últimos anos, é normal. Mas esse ano, o corrente aqui perdeu 12 centímetros. Em março de 2020, ele ganhou 1,71 centímetros. Em março de 2021, ele perdeu 26 centímetros. E em março de 2022, ele ganhou 17 centímetros. Em abril de 2020, ele ganhou 3 metros de 48 centímetros. Em abril de 2021, ele ganhou 24 centímetros. Mas em abril de 2022, até o presente momento, aventureiro, ele só vai ganhando 6 centímetros. Isso é preocupante, né? Maio, né? Tá aqui, ganhou. Essa aqui não pode ganhar alguma coisa, mas tem decadência. Ele fechou o ano de 2022, com um aporte de 5,38 metros positivo a mais. Em 2021, ele fechou negativo em 80 centímetros. A menos 80 centímetros, né? E em 2022, até o presente momento, tem 6 centímetros a mais. Eu posso dizer hoje que o açúcar de Banabuiú tem 6 centímetros a mais do que ele tinha no dia 1º de janeiro de 2022. Beleza? Show de bola. Tamo junto. Tom Aventuras. Família Sob Rodas. Mama. Tom Aventuras. I don't know what all is going on. This is so hard. Love is so hard. Walking all day and all night long. This is so hard.